Os exercícios do assoalho pélvico turbinam e prolongam sua vida sexual. Eu sou Mônica Lopes, fisioterapeuta pélvica, especialista em saúde da mulher e com formação em sexologia clínica. E venho aqui dizer que vários trabalhos mostram diversos benefícios do exercício do assoalho pélvico, da ginástica íntima, que é feito de maneira isolada e muitas vezes com outros exercícios associados. Ou, para quem tem dificuldade, a gente usa alguns aparelhos na fisioterapia para facilitar esses exercícios. Lembrando que 50% das mulheres não têm consciência do seu assoalho pélvico. Por isso, é sempre importante o lembrete que fazer uma avaliação com fisioterapeuta pélvico é essencial para colher os melhores resultados. E vamos lá aos benefícios, né? Diminuição da cólica menstrual, que é, gente, alguma coisa bem chata. Então, esses exercícios, isso é um trabalho nesse ano mostrando que os exercícios e a terapia manual têm um resultado efetivo contra as cólicas menstruais, que é um transtorno muito grande e tira muita gente aí do trabalho ou da escola. Então, é uma coisa legal para se levar em consideração na sua vida. Outra coisa é aumentar a irrigação sanguínea e, por consequência, melhorar a lubrificação vaginal. Além disso, previne a incontinência urinária e a incontinência fecal, que é a perda de urina ou a perda de gases e de fezes. Uma maravilha ter o controle sobre a sua vagina, né não? E sobre a sua saúde íntima. Então, procure a fisioterapia pélvica. Mais informações, o link está lá na bio. Música Música Obrigado.